Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Segundo o site Ego, Andressa Ferreira planeja filho com Tami, quero muito ser mãe. Casal que reatou recentemente curtiu a gravação do primeiro DVD solo de Solange Almeida na noite desta quarta-feira dia 8 em São Paulo. O site diz que elas estão felizes da vida em clima de romance. Ela diz, quero casar, ter filhos, faremos ensemiação artificial para não ficarmos programando muito. O link dessa notícia completa vai ficar na descrição. Ego